Oi pessoal, eu sou Fabrício Moser, professor de teatro e essa é a oficina virtual Minha Casa é o Palco, uma atividade que integra a programação Sesc para a Team Rede e que foi pensada para as crianças de maneira sensível à inclusão da neurodiversidade. Em cada um dos oito episódios que acompanha essa oficina, eu vou apresentar para vocês dois jogos teatrais para realizarem em casa. Convida todo mundo que mora com você para participar ou para assistir. Vocês vão precisar de um bom espaço para poder fazer os jogos teatrais com segurança. Afastando os móveis da sala ou do canto do quarto, liberando a varanda ou quintal, dá para fazer o palco, mas cuidado. Ambientes que têm o chão irregular ou escorregadio ou que estão cheios de objetos não são o ideal, porque pode acontecer algum acidente. Na dúvida, peça a ajuda de um adulto para preparar tudo e então se divirta. Vivo, morto e suas variações. Todos vocês devem conhecer essa brincadeira. Já devem ter jogado muito vivo e morto na escola com os vizinhos. Mas essa brincadeira permite a gente explorar a nossa expressão corporal, a nossa imaginação de uma maneira muito rica. Quem não lembra, eu vou explicar as regras agora. Agora, do grupo de jogadores, um vai se destacar a cada rodada, assumindo o protagonismo do jogo. E essa pessoa que assumiu o protagonismo do jogo, ela vai comandar, ela vai fazer comandos verbais para o grupo que vai responder corporalmente aos comandos. Não é competitivo, não é um jogo competitivo, ninguém precisa sair do jogo. Mas, para eu dar um novo comando, eu espero que todos os jogadores tenham compreendido o que disse e executado corporalmente o que foi solicitado. Dentro do vivo e morto, da brincadeira clássica, a gente tem alguns comandos básicos, como o vivo, que significa ficar de pé, morto, agachado, estátua, parado, pipoca, pulando na ponta dos pés e geleia, que é mexendo os braços. A gente pode, por exemplo, trabalhar diferentes gradações. Ah, agora eu quero que vocês façam uma pipoquinha. E as pessoas vão ter que imaginar a expressão dessa intensidade pequena, pulos pequenos, por exemplo. Ou pipocão, né? Então, eu vou dar grandes saltos para poder atender ao comando do comandante naquela rodada. Então, a cada rodada o comandante muda e depois que todo grupo estiver se divertindo, você pode passar para outras fases. Por exemplo, o comandante pode escolher animais para que os outros comandados executem. Cachorro! Então, todos se transformam em cachorros no espaço de atuação, até que eu troque por outro animal. Passarinho! E as pessoas podem se locomover no espaço, emitir sons respectivos desses animais. Pode desafiar ainda mais a imaginação, sugerindo representar objetos, ventilador, liquidificador. Como eu respondo? Não precisa ser todo mundo igual. Como cada um de vocês vai responder a sugestão dada pelo comandante naquela rodada. Pensando aqui em algumas possibilidades de adaptação, já que a gente pode ter aí algumas crianças que são agitadas, né? Você pode colocar um tapete demarcando o espaço de atuação de cada um. Então, toda vez que você quiser sair, esforçar o espaço, os colegas do jogo podem lembrar. Pé no tapete! E então você consegue ficar mais focado aos comandos. Outro exemplo de adaptação. Se a gente tiver alguém com dificuldade de locomoção, podemos todos fazer o exercício sentado. Ou alguma questão psicomotora. A gente pode adaptar os comandos. Vivo pode ser muito bem levantar o braço e morto abaixar os braços. Assim, todos vão poder participar juntos. Um conta e o outro faz. Você vai jogar em dupla esse jogo, seguindo uma lógica um pouco parecida com o jogo do Vivo Morto anterior. Um dos jogadores vai narrar uma história, que pode ser uma história já conhecida, uma história que já leu em algum livro, um clássico infantil. Pode ser uma história que vem de um gibi. Pode ser uma história inventada pela pessoa naquele momento. E também pode ser alguma experiência que eu já vivi uma vez quando fui para a escola. Então, esse jogador que conta, ele apenas narra para o público a história, enquanto outro jogador irá fazer, irá representar essa história. Então, à medida que um vai contando, o outro, com gestos e sons, irá representar essa história. A cada rodada eu posso variar e trocar os jogadores de posição para que todos experimentem as muitas perspectivas possíveis. Se vocês tiverem alguém aí com dificuldade verbal, a gente pode contar em dupla, junto. Podemos contar também através de desenhos, histórias ou músicas conhecidas. Também podem ajudar o ator que está improvisando a representar essa história. Agora que você já aprendeu esses jogos, é só praticar. E não esquece, para acompanhar os demais episódios da oficina virtual Minha Casa no Palco, é só se inscrever no canal do Sesc para ti aqui no YouTube. E não esquece, para acompanhar os meus vídeos.